Oi, pessoal! Hoje estou aqui com a convidada, Sarah de Aúdio. Oi! E hoje eu vou ensinar ela alguns passos de ginástica pra mostrar pra vocês que pra fazer ginástica não precisa ser uma atleta e que ginástica não é um bicho de sete cabeças. Antes de começar, é importante lembrar que já estamos alongadas e tem gente aqui vendo que a gente tá fazendo pra não se machucar. Então vamos começar. Vamos começar pela escala, já que é mais simples. Já sabe o que é? Eu sei, a gente vai fazer isso aqui. Isso. Só que a gente faz assim, de novo. Sim. Isso. E aí tem que abrir mais um pouquinho. O máximo que você conseguir. E aí é o máximo? Não sei. Se você abrir mais vai doer? Então é isso é o máximo. E vem na frente. Isso. Com o tom do pé aqui. E que ela sempre oculta. E aí... Isso. Do lado. Isso. Pronto. Ó, Sarah, eu vou tentar primeiro. E você tem que ter muito cuidado na hora de fazer, tá certo? Tá bom, Lívia. Ah, quase me esquecendo. É importante você ter a postura, perna esticada e meia ponta e o braço bem esticado, bem durinho, pra não cair. Isso tem que terminar em ponta de pé e postura também. Vai, tá? Sai, tenta. Isso. Lembra da postura e da ponta de pé. Sim. E aí você tenta levantar ao máximo. Mas tem que ter bastante cuidado. Isso. Muito bem. E aí você tenta levantar ao máximo pra poder conseguir ir morrer. e aí você vai puxando. Olha, Sarah, uma coisa que também ajuda é fazer um escape na parede e encostar no quadril. Devagarinho pra não machucar. Quer fazer? Eu acho que eu quero. Vou. E aí você vai encostando ao máximo essa parte pra cá. vai puxando para trás isso, vira já até o seu máximo aí é o seu máximo? consegue abrir mais ou não? ainda estou tentando vai devagar que perto? um pouquinho mas o seu máximo é aí? você só consegue ir até aí? então aí é o seu máximo e você vai aos poucos mais para a parede tá Sara, agora vamos tentar fazer a ponte? sim, vamos olha, a ponte é assim pode começar deitada em pé ou assim eu faço dessa forma porém, iniciante é melhor fazer assim que é menos isso quando se machucar e aí ó a mão fica assim o joelho fica assim e aí você tem que usar a força do braço principalmente e das pernas também para poder levantar muito cuidado para fazer isso tá pessoal? até você conseguir não consegue de primeira não consegue de primeira tá gente? porque é um pouquinho difícil quer deitar? quer deitar? ó, dobra assim as pernas isso um pouquinho afastadas deita e bota o braço assim e agora ela é boa isso cuidado com a cabeça isso muito bem e aí bota a cabeça no braço pessoal, é muito legal eu tô aprendendo bastante então pessoal agora a gente vai tentar fazer o pivô que é como se fosse um giro já ó, como sai da esquerda a gente vai tentar com a esquerda ó, o pé tem que ficar bastante afastado assim ó aqui mais ou menos isso e aí esse pra cá assim o joelho pra cá pra esse lado e esse pra aquele lado entendeu? afasta mais isso e aí o braço aqui e aí dá um pequeno empurrinho assim pro lado pra aquele lado e esse lado ele gira e ainda mais ou menos? pronto e aí vamos tentar ó e aí a gente tem que marcar a cabeça e no balé tem isso assim e por último vamos fazer o pé na cabeça já sabe mais ou menos como faz? sim então vamos lá tem que deitar assim de barriga pro chão e botar os braços assim e levantar olhar pra trás bem lá pra trás e botar o pé na cabeça o máximo que você conseguir olha é assim né? muito bem Sara então acho que terminamos vamos dar tchau pro pessoal? fim! então pessoal espero que vocês tenham gostado se gostaram deixe o seu like se inscreve no canal beijo tchau 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 tchau